Olá comandantes sejam muito bem-vindos a bordo do Fire Boss da Air Tractor o ok Fire Boss aqui na cor da proteção civil a espanhola mas depois aqui com o logotipo da proteção civil italiana e enfim são pequenos detalhes mas o vento resta muito bem feito a boas pinturas tem que ser um problemazinho talvez dois que eu detetei a um é no acelerador que pelo menos aqui no joystick não sei se tem a ver com a calibração mas isso só me acontece neste avião quando eu tenho joystick a zero um o acelerador está mesmo a dois por cento e com um motor destes dois por cento é o suficiente para puxar o avião ou até nos nos travões que são extremamente fraquinhos 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 mas pronto vamos voar aqui um carinho ver como é que o avião reage mas aqui o cockpit virtual é toda em 3D não está não está mal tem também a versão 2D mas agora aí também dá para abrir a janela shift é para esta shift é dois e para esta ali o logo da Air Tractor é a Tractor uma empresa que também faz aviões para a para a agricultura não é faz pulverização de campos agrícolas certo vamos então vamos então é isso escolar daqui o aeroporto de Smith Center nos Estados Unidos K 82 que é é o centro geográfico dos Estados Unidos continental que exclui do Alasca exclui do Havaí e se calhar não devia ter vindo aqui com isto os combustíveis cheios não é o termo já tá no máximo tem que dar para ver ali a não tá não era falta de trigo talvez e era falta de trigo bem vamos dar aqui uma voltinha e o engraçado este avião eu estava a pensar que a ver é que eu havia trazer hoje e eu vi grandes dicas de inscritos Ok aí vou vou trazer mas aqui em Portugal agora no verão tá um calor desgraçado e temos o problema dos fogos não é eu tava a ver televisão no outro dia e tava um precisamente um air tractor de combate a incêndios a combater um incêndio e pareceu-me a mim à primeira vista que era mesmo da portanto do Ministério da Administração Interna não era daqueles alugados e nem era espanhol o francês ou assim que às vezes vem cá também ajudar tava mesmo é a ideia que era que era avião nosso mas sim está para vocês chegarem aqui eu vou só levantar os leps não sei se tem influenciar ou não E aí vocês carregam no botão do Speed Break e vai abrir aquela comportazinha agora vou recolher aqui o primeiro treino atrás e hoje Speed Break outra vez para ver e fecha e lá está e já pagamos ali o fogo e podem ir outra vez quiser é certo bem temos ali o nosso nosso aeroporto este este é um bocado difícil de aterrar e depois já eu digo já porque é a segunda vez que eu tô gravar este vídeo que eu tive ali uns problemas da primeira vez e tive alguns problemas em aterrar e nós vamos tentar começar já a perder aqui alguma alguma velocidade e também convém fazer aqui uma aproximação que deve ser a pista não é e vamos por flexor no máximo e vamos baixar o trem da aterragem a gente já está em baixo e agora sim parece que a nossa velocidade está boa é porque temos o tal problema dos travões não é e do acelerador torna sempre aqui as aterrages um bocado difíceis e a esposa é um problema da cabra de livragem aqui do meu joystick portanto vocês descarreguem experimentem se isto é uma uma coisa que vocês gostam de fazer combate incêndios então este avião é bom se vocês quiserem também se quiserem também havia um agrícola certeza que a versão deste macho para avião agrícola e aí vai até parece que tá o ente aí não tá eu fiz ali o reverse próprio e não está baixam muito fracos mesmo eu acho que se calhar é uma coisa que dá para para a gente corrigir mesmo no próprio fecheiro do avião porque o avião de resto por dentro e por fora para estar muito bem feito e a mesmo aqui em termos da pintura para tá com uma atenção ao talho do caraças com freeware digo já eu não vou pelo também não tá mal pois é meus amigos tem o link na descrição se quiserem descarregar se vocês forem novos no canal tá aí aparecer também na mesmo na tela a lista de reprodução são mais de 70 se não me engano freeware que eu já trouxe aqui para o canal se vocês quiserem ver tudo se quiserem subscrever também gostarem deste tipo de vídeos então subscrevam porque verão mais no futuro e depois deixem aí também os vossos comentários temos aí no link em baixo temos também link do discord se quiserem link do PayPal se quiserem doar alguma coisa para continuar a fazer estes vídeos e link de Facebook tá aí também no canal Ok eu sou Travolta e vejo-vos no próximo episódio até lá